Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Rator da Vida, eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma FD do Blade 14, eu acho que é o episódio 14, com a certeza. É, esse é o episódio 14, mas acho que eu não tô me enganando. E esse episódio não foi ruim, ele adapta... Na verdade eu não vou falar do artigo, porque eu não fiz o artigo ainda, e tá no mesmo esquema do artigo do porco lá, do vidinho do porco, que vai ser publicado no domingo, esse aqui vai ser publicado no sábado, esse vídeo, mas domingo tem o vídeo que vocês vão ver, que é o seguinte, que é o próximo desse. Mas esse aqui não vai ter artigo também pra passar, mas ele... Eu vou fazer ainda e vou debater um pouco o que que teve nesse episódio, eu ainda não sei o que eu vou falar no artigo. Ele adaptou três, um tanque e meio, né, três mangás, três mil tankos da Conrad, esse aqui, que foi o 29, ele adaptou o 30, que é esse o volume, e esse episódio também adaptou esse aqui, que é o 31, mas só um pouquinho do 31, foi só um pouquinho mesmo, foi um pedacinho. Então praticamente dois tankos de adaptação. Quase as diferenças e quase as semelhanças. O episódio não foi ruim, o episódio ele foi... um dos melhorzinhos, assim, porque tava numa vibe complicada, mas a gente sabe que o anime já tá fraco, não vai ter como salvar, mas mesmo fraco não quer dizer que não tenha episódios estáveis. Esse episódio é um episódio específico que tá tranquilo. Ele vai investigar o poder de mortalidade do manji, finalmente, né, porque ninguém sabe que o manji é imortal. E o mangá trabalha isso. E agora que o manji foi sequestrado pelo Habaki, o Habaki manda o Blando, no anime ficou com o Burando, eu acho, mas é Blando no mangá, que é um médico que foi pesquisar na China, ele viajou, né, por entre o mar, né, ele é um... enfim, ele sabe a medicina de outros países. E tem um outro personagem que foi limado do anime, embora ele não faça tanta falta, que é o Mozen, que é o médico que faz contraponto com o Blando, que seria o médico japonês. Só que ele fica pouco, ele fica um mangá e pouco só, porque ele tem oito dias, o Habaki chega e fala, se tem um prazo de oito dias pra conseguir descobrir a mortalidade do manji. E o Mozen falha, ele não consegue oito dias. Aliás, quem enfia a mão dentro do manji e tenta fazer uma vivissecção no manji é o Mozen e não o Blando. Entre outras pequenas coisas, porque ele foi completamente limado do anime. Não fez falta, por incrível que pareça. mas jogou como se fosse só o Blando ali, o responsável por descobrir a mortalidade e não ficar com tanta pressão, né? Porque o Habaki tem muita pressa pra conseguir isso. Ele tá fazendo isso de maneira meio nas escusas, então ele tem certas coisas que ele tem que correr mesmo. Ele tem pouco tempo, ele tem que descobrir, porque ele tem uma funcionalidade pro manji, né? Ele tem uma ambição pra usar a mortalidade do manji. Mas ele tá meio na berlinda, assim. Tá na fronteira. Ele tá meio que fazendo merda, ele sabe que tá fazendo merda, ele não tem liberdade pra fazer isso. Então ele fica meio assim, né? Então ele força as coisas ali. E o que acontece nesse episódio em geral? Além do alívio cômico que é a Doa e o coisa lá, o gigantão, né? Eu não lembro o nome dele agora. Mas, enfim. Ela e o parceiro dela, o holandês, se eu não me engano, ele é holandês. Interagindo com a Arin ali, fazendo bosta na casa dela. E a Arin, desesperada, atrás do manji, falando com a Hyakurin. E a Hyakurin procurando o Gitch. E descobrindo que não se sabe o que aconteceu com o manji. O Gitch mais ou menos que sabe, mas não sabe ao certo, né? A Mugahiryu vai ser desmanchada, ou já foi desmanchada, se não me engano, nesse episódio, né? Ou seja, ele já cumpriu os objetivos principais dele, que eram enfraquecer a Itohiryu e caçar a maioria dos membros dele. A Itohiryu deixou de ser uma ameaça. Literalmente deixou de ser uma ameaça. A Mugahiryu não tem mais função de existir. Embora ela tenha ainda a possibilidade de caçar outros criminosos, né? E eu não sei o que vai acontecer com as dívidas, né? Da Mugahiryu, da Hyakurin e do Kuro Kukichi. Ainda não dá pra saber, eu não lembro o que aconteceu no mangá. Mas tanto faz. Vou passar os slides pra vocês verem. Mas esse episódio, então, foca mais na dilema do como o manji é imortal, por que ele é imortal e como transferir essa imortalidade. Aí temos um bandido que é companheiro de sala dele, um ladrãozinho, que é meio que cobaia, né? Pra descobrir como transferir a imortalidade pra outra pessoa. E começa a farra de retalhar o manji, de investigar como que funciona a regeneração dele, de investigar a... Enfim, ele pode usar a mão de outra pessoa, como mostra, né? Ele pega a mão do bandido, o bandido pega a mão dele. Onde tá a fonte da regeneração dele? Onde tá a origem do verme, né? Dos vermes do corpo dele? Isso tudo é trabalhado mais pra frente. E acho que eu... Eu não vou falar. Não vou falar, porque senão é spoiler. Mas vocês vão ver o que acontece. De modo ou de outro, agora é a corrida contra o tempo, né? Do Blando também. Tem um cronômetro na cabeça pra ele descobrir as coisas. Ele é um médico muito competente. Ele é uma pessoa... No mangá ele é um pouco mais honesto, um pouco mais ingênuo. E fiel à profissão. No anime ele ficou um tanto... Quanto obscuro, né? Ele acaba sendo obrigado pela situação a fazer coisas escusas. Coisas, enfim... Complicadas. Bem complicadas. Porque ele tá sendo pressionado, ele começa a agir de maneira mais ou menos... Irresponsável ou antiética, né? Ele é um médico ético. Um médico bem ético. E bem competente, na verdade. E é uma boa pessoa, na verdade. Só que a situação dele tá numa situação difícil, né? Ele tá num... Puta, tá difícil pro Blando. Sinceramente. Ele se ferrar bastante no mangá da dó dele. Mas eu tive poucos slides dessa vez. O anime também foi um episódio bem tranquilo. Foi um episódio mais de mostrar as consequências do sequestro do Manji. E ele ali preso. Não tem ação nenhuma, né? Só ele tentando fugir, né? Com o bisturi que ficou esquecido dentro do corpo dele. Ele vomita o bisturi. Tenta fazer o Blando de refém. Não dá muito certo. Vai lá o Rabá, que arrebenta com ele. E é isso. O episódio não é muito mais do que isso. Não é episódio ruim. Comparado com os outros, ele adaptou bem o mangá. Tirando que ele tirou um personagem de escanteio que não fez muita falta. E não posso nem reclamar muito. E a Doa tá livre com o público puro. Ela tá muito fofinha. A Doa é a Moi, né? A personagem mais divertida e bonitinha do anime. E tá ali fazendo a função dela. Ela é mó legal. O Izako. O nome do cara é Izako. O parceiro dela também tá ali pagando mico, né? Porque ela é porra louca. Ela quebra a janela. Ela quebra a parede. E o Izako vai lá, vai arrumar. E piora a situação. Ela é bem... Teimosa e bem infantil. A Doa, então. Não tem muito o que fazer. Ela é aquilo mesmo. E é engraçado. Bem, a Arin tá parecendo uma adolescente chata aqui. Uma manzona. Uma irmãozona pra Doa. Parece que tá mais velha do que é, né? Não é? Mas enfim. Só ela agindo de maneira pseudo-adulta. Porque ela também não é adulta. Ela é bem infantil também, Arin. É mais ou menos essa ideia. E bora pra frente. Porque agora vão investigar a imortalidade do Manji. E vai ficar na saga de como resgatar o Manji. E Darin descobriu como ela consegue fazer isso. Como ela implementa o plano dela de resgate do Manji. E isso é divertido. Ah, e ponto pra pontuar. Para ser uma ceninha do Shira ali. Não a fala completa. Mas vocês já viram que ele matou pessoas mesmo sem os braços. Tem uma moça morta ali na sala dele. E é isso. O Shira continua sendo o Shira. Mas não deram a atenção que tem no mangá. O mangá tem mais detalhes, obviamente. Que o anime não adaptou. Tanto do Shira quanto em outras cenas. Tem um pouquinho do background do Blando. E um pouquinho do Ladrão também. Que não ficou muito bem contado. Mas é coisa que dá pra passar também. O Acusário não foi ruim. Não dá pra reclamar. Em contexto amplo. Tanto faz, né? Como eu falei. A parte é um salvo todo. Mas... Dá pra se divertir com o anime ainda. O anime pode ter cenas e batalhas legais. O anime pode ter coisas boas. Embora não seja aquilo que a gente deseja mais. E não tem como alcançar mais. A gente tem que curtir o que tem, né? Tem que curtir o que tá posto ali. E o que tem pra hoje. É isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Esse foi mais uma FD do episódio 14 de Blade. Até o episódio 15. Vamos continuar a saga, né? Até acabar. Acho que acaba em 26 episódios. Ou 24 episódios mesmo. Mas vamos lá. Até mais, pessoas.